Música Agora vamos começar a textura do teto Na visão superior selecione todo o teto Tendo cuidado com as rebarbas Sem exceção do teto Todo canto que for teto selecionado Bom, após tudo selecionado Criar um novo material somente para o teto Teto Clicar no assign Não deixa mais nada copiar aqui e facilitar a minha vida E abrir a nova textura No caso, a própria do teto A textura já aberta, ela já criou um mapeamento qualquer aqui Clicar em UV Bom, visão Apesar que vamos usar um mapeamento específico No caso será Smart UV Project Deixe assim como está mesmo Não tem problema Vai ficar um bom mapeamento No caso O Smart UV Project Ele projeta automaticamente um WAP Ele subdivide as faces de uma forma boa É muito bom para Para texturização rápida Assim não precisa ficar dividindo a malha manualmente Bom, caso quiser mudar Não gostou de um certo mapeamento É só escalar Mover Aí vai de gosto a gosto No meu caso mesmo aqui Eu Achei boa essa texturização aqui também Não vou alterá-la Inclusive nesses cantos aqui Pode perceber que A qualidade é boa também Selecioná-las Apenas elas aqui Pronto Tirar aquela marca preta lá Ficou bem no canto Aí aparece uma marca preta Pronto Agradável Fica a textura Salvar o projeto Para não perder nada E agora vamos texturizar o banco Bom, cadê o banco? No centro Selecionando Selecionando o banco Pronto Agora crio um novo material Para o banco Opa Crio um novo material Banco Aumentar a intensidade Para a cor Ficar sólida Vamos aqui também Ficar mais fácil Vamos abrir a textura Referente ao banco No caso No caso Será uma madeira Mesmo Abrir aqui Ficar facilitar Bom Antes de mais nada Coloque como O V Sabermos Como nós estamos Trabalhando Você pode perceber Que já tem um mapeamento Aqui Crio um projeto Do tipo Cube Projection No V Faça uma rotação Em 90 graus Tirar a tela cheia Pronto Pode ver que já tem Um resultado legal Bom Você pode ver Que tem essa divisão No meio Mesmo você movendo Vai continuar Os dois lados Exatamente iguais Caso você não queira isso Queira em cima Uma cor uniforme Você pode perceber Que no modo edit Se eu apertar A Tudo que vai selecionar É só aquela parte Além das parelhas Tudo um objeto só Mas faça o seguinte Selecione só o botão Banco E aperte P E vai no seleção Aqui Bom Você pode notar Que o banco Foi separado Do chão O banco É um objeto Só agora Bom Agora O que podemos fazer É aplicar o MIRROR Assim é O que nós Viermos a fazer De um lado Não será feito No outro Opa Apliquei O MIRROR Foi a do chão Bom Selecione o banco E aplique o MIRROR O banco Bom Agora no modo edit Você pode ver Que nós podemos selecionar Qualquer face Aqui Caso você queira Um pouquinho mais Menos low poly Ainda Você pode selecionar E completar o merge Selecionando Primeiro a do canto E depois essa daqui Apertar W E no merge At first Pronto Agora se viermos A fazer isso daqui Nós podemos Concluir uma boa Texturização Ainda de Ainda low poly Selecionando aqui Completar a seleção Aqui Melhor ainda Fazer aqui também Selecionando esse daqui Esses dois aqui Quase acabando Importante também Você pode notar Que eu primeiro Fiz a texturização Depois Vim Como eu posso falar Vim realizar o comando merge Assim já facilita um pouco Pode ver que tem O mesmo resultado Aqui Com ainda Menos Polígonos No caso São as faces Bom Pode até Selecionar de novo Completar o cube Projection De novo Não faz diferença Fazer a rotação No ângulo 90 De novo Caso você Se sinta Prefira Assim Você seleciona Essas partes Aqui Inclusive Da do fundo Porque agora Não possui o mirror E após selecionado Aqui no Painel UV Você Aplique uma rotação Para ficar de acordo Com Com a parte superior Aqui Aí você pode Simplesmente Mover Vai ficar Não vai ficar Os dois lados Exatamente Igual Por um lado É até melhor Você também pode Aplicar a escala Por um lado É melhor Mas por outro É pior Porque Porque Sei lá Inclusive Essa parte Aqui Da frontal Fica Meio Meio Estranha Mas O resultado É superior Pode selecionar Aqui Os lados Também Também Fazer o comando Um comando De mover Aqui no painel Aqui no painel Completamente Diferente Ou apenas Selecionar Um lado Aqui Vai questão Gosto a gosto No caso Aqui Eu Achei Boa Deixar Deste modo Mesmo Bom Agora iremos Fazer A parte Do quadro Aqui O do outro lado Selecione Todo o quadro Aqui Inclusive Essas Rebarbas Aqui Pode ver Que foi Tudo Mesmo E vamos Criar Um novo Material Antes de mais Nada Vamos Separar Esta parte Também Selection A parte Base Selecione Selection Pode notar Agora Que o quadro Também É um objeto Único E com O quadro Selecionado Vamos Aplicar O Miver No Painel De Modificadores Bom Agora Vamos Criar Um Novo Material Em Modo Edit Criar Um Novo Material Aqui Tipo Mapa Copiar Facilitar Clique No Assign Aumentar O Difuse Para Ficar Sólida Criar Um Novo Mapa De Textura Tipo Mapa Também Nomeado Mapa E Vamos Selecionar Agora A textura Referente Ao Mapa No Caso É Esta Nomeada Mapa Mapa Mapa.jpg Bom No Caso Aqui Se Você Digitar Mapa Mapa Metrô No Google Irá Aparecer Diversos Mapas Eu Catei Esse Referente A Metrô De São Paulo Eu Acho Eu Acho Que Caso Da Resolução Que É Um Pouco Quadrado Aqui Retângulo Vamos Fazer Mapeamento Selecionei Apenas Essas Faces Da Frente Aqui Apertando 1 Ir Para Visão Frontal Visão Frontal Prontal Mas Coloque No Modo V Aqui Perfeito A Parte U Selecione Project From View Bonds Vamos Vamos Como Ficou Bom Pode Ver Que Notar Que Ficou Um Pouco Esticado Caso Você Prefira Você Faz A Escala Para Ficar Um Modo Perfeito Antes De Mais Nada Vamos Fazer Uma Breve Edição Aqui Também Selecione O Mapa Opa Esses Atalhos Selecione O Mapa E Abra Em Algum Editor De Foto Editor De Imagem Que Você Tenha No Caso Utilizare O Photoshop Com Esta Ferramenta Selecionada Clicando Com o Botão Esquerdo Selecione Todo O Preenchimento Do Mapa E Aumente O Campo De Espaço Pode Ver Que Ficou Com A Borda Preta Selecionando A Lata De Tinta Segure O Alt Sobre A Parte Branca E A Parte Botão Esquerdo Do Mouse No Caso Irá Copiar A Cor Com Conta Gotas No Caso Será A Cor Branca Agora Apenas Cole Na Parte Que Está Com Tonalidade Preta Você Poderá Notar Que Ficou O Mapa Com Bem No Centro Com Mais Campo Em Branco Apertar Ctrl Configuração Que Você Venha Se Sentir A Vontade Porque No Caso Quanto Mais Qualidade Maior O Quanto Menos Qualidade Menor O Arquivo No Caso Eu Irei Colocar Maior Porque No Final Talvez Venham Fazer Bake Então Você Venha No Save O O Mapa O Mapa Salvo Vamos Abrir E Aqui No Painel UV No Imagem Aqui Faça Reload No Caso Recarregará A Nova Imagem Você Pode Notar Que O Campo De Espaço Aqui É Bem Maior Agora Você Pode Mudar A Escala Aqui Ó Já Ficará Bem Melhor A Qualidade Ó Assim Me Agradou Ó Depois Fazeremos Uma Borda Aqui Opa Nas Bordas Aqui Selecione O Cube Projection Também Selecione Tudo No A V S Zero Fica Tudo Branco O Caso Aqui Iremos Editar Mais Pra Frente Como Disse No Inicio Iremos Apenas Fazer O Básico Aqui Para Sabermos Com O Que Estamos Lidando Bom Ó Você Pode Notar Aqui Também Que Como Esse Quadro Aqui Tava Com Mirror Referente Aquele Assim Que Nós Aplicamos Para Se Tornar Um Objeto Só Esse Daqui No Caso Veio Como Posso Falar Como O Mirror Foi Aplicado Esse Daqui Não Acompanhou Esse Daqui Que No Caso Foi O Que Nós Manipulamos Selecione O Mapa Que Você Pode Notar Que Os Dois Está Igual No Modo Edit Selecione Só Essa Parte Aqui E Faça Exclusão Se No Caso Você Também Preferir Só Um Quadro Aqui Só Desse Lado Beleza Mas No Caso Eu Irei Deixar Dos Dois Lados Mesmo Colocar A Física No Centro Do Mapa Além De Facilitar A Manipulação Dele Pode Ver Que No Centro Bom Só Que No Caso Iremos Fazer Duplicação Deste Quadro Para Esta Parede Aqui Também Apenas Quando Nós Fazemos Resultado Final Do Mapa Assim A Gente Não Precisa Perder Tempo De Excluir No Daqui A Pouco Para Fazer Duplicação Novamente Só No Final Pode Ver Que A Estação Está Toda Texturizada No Caso Aperta Alt H Para Desocultar Toda Tudo Que Estava Oculto Pode Ver Que Agora Falta Os Vagões Mas A Estação Toda Está Completa Testurização Salvar O Projeto Para Não Perder T Obrigado.